Tudo bem galera, tudo tranquilo pessoal, bom sábado a todos, de volta com mais um vídeo aqui no canal do Paulinho, o plantão do Paulinho, para falar desse cara aqui, Diego Souza, que se entrar em campo neste domingo, 8h30 da noite lá em São Paulo, no Itaquerão contra o Corinthians, vai completar 100, uma centena de jogos com a camisa do Grêmio, contando é claro as duas passagens dele pelo tricolor gaúcho. 2007 e agora também em 2020, ele camisa 29 do Grêmio, mas que na verdade com o Renato Portaluppi, aliás parabéns ao Renato que acabou encontrando um lugar para o Diego Souza, o Diego Souza já tem 35 anos e o Renato acabou nesse fim de carreira do Diego Souza encontrando um lugar para ele, um lugar de centroavante, ele veste a 9, mas na verdade ele faz as funções de camisa 9 do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ele começou como volante, o Diego Souza começou como volante no Fluminense, categorias de base do Fluminense, depois foi para o time principal do Flú, jogou como volante, aí passou na verdade pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama e também o Botafogo, aliás, quando ele veio para o Grêmio ele estava na equipe do Botafogo. Começou como volante, aí foi avançando, jogou no meio campo, atuou nos dois grandes de Minas Gerais, no Atlético e também no Cruzeiro, em dois grandes de São Paulo, no Tricolor Paulista, no São Paulo e também no Palmeiras e até jogou no Benfica de Portugal, onde está o Jorge Jesus neste momento com o Everton Cebolinha. Aí tem aquela famosa pergunta, né? Qual dos Diegos deve jogar, Paulinho? O Diego Souza ou o Diego Churim, o argentino Churim? Souza ou Churim? Para mim sempre, Diego Souza. O Churim tem que aguardar, fica no banco de reservas, neste momento ele é um bom substituto para o Diego Souza, para mim é um ou outro. Os dois, durante uma partida, até podem atuar juntos, durante uma partida, mas não com, no começo de jogo, quando a bola for rolar, os dois juntos, não. Diego Churim e Diego Souza, não. Para mim, no começo de partida é um ou outro, então o meu voto é pelo Diego Souza. Vou trazer na sequência aqui os números do Diego Souza com a camisa do Grêmio, repito, entrando em campo, neste domingo, 8h30 da noite, contra o Corinthians e São Paulo, esse cara aqui, Diego Souza, vai completar 100 jogos, uma centena de partidas com a camisa do Grêmio. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal do Paulinho, ativar as notificações, tocar o sininho para você receber aí as novidades do meu canal e, claro, dar um joinha aqui para o Paulinho. Então, roda a vinheta! Na tela para você ele, Diego Souza, que pode completar, neste domingo, contra o Corinthians, entrar em campo, contra o Coringão e São Paulo, 100 jogos com a camisa do Grêmio, até agora, 99 partidas do Diego Souza pelo Grêmio e 35 gols marcados. Vou trazer um rápido histórico aqui, em números do Diego Souza com a camisa do Grêmio. Lá em 2007, na primeira passagem do Diego Souza pelo Grêmio, ele atuou em 64 partidas e marcou 17 gols. Foram 33 jogos pelo Brasileiro naquele ano, 8 gols marcados. Aí, 18 partidas no Gauchão em 2007, 6 gols marcados. E, finalmente, 13 jogos na Libertadores em 2007. O Grêmio foi a finalíssima da Libertadores lá em 2007, perdeu para o Boca Juniors na final. E, naquela Libertadores, o Diego Souza acabou marcando 3 gols. Portanto, em 2007, 64 jogos do Diego Souza com a camisa do Grêmio e 17 gols marcados em 2007, na primeira passagem dele pelo tricolor gaúcho. Na passagem atual agora, em 2020, até agora, 35 partidas do Diego Souza nesta temporada, 18 gols marcados. Foram 14 partidas pelo Brasileiro, 5 gols no Campeonato Nacional. 4 jogos na Copa do Brasil, 3 gols marcados. No Gauchão, 11 jogos nesta temporada, 9 gols marcados. E, finalmente, Libertadores da América nesta temporada 2020, 6 jogos e 1 gol marcado pelo Diego Souza. Confirmo que tem. Nesta temporada, 35 jogos, 18 gols pelo Grêmio. Vamos agora somar as duas passagens do Diego Souza pelo Grêmio. 2007 e também 2020. Até agora, 99 jogos. Atenção, hein? 99 jogos do Diego Souza, 35 gols marcados. No Brasileiro, nesta temporada, aliás, nesta temporada não. Somando as duas temporadas, né? 2007, 2014. 2007, 2020. Foram 47 jogos até agora com a camisa do Grêmio em Brasileiros. 33 jogos em 2007 e mais 14 agora em 2020, totalizando 47 jogos no Brasileiro, 13 gols marcados na história dele com a camisa do Grêmio em Brasileiros. Em Copas do Brasil, 4 jogos até agora, 3 gols marcados. Na história do Gauchão, somando jogos de 2007 e 2020, 29 partidas e 15 gols marcados com a camisa do Grêmio no Gauchão. Finalmente, Libertadores da América, somando as campanhas de 2007 e também de 2020. Em 2007, 13 jogos. 2020, 6 partidas. Então, 19 jogos do Diego Souza até agora em Libertadores da América com a camisa do Grêmio. Marcou 3 gols em 2007 na Libertadores. Marcou 1 agora em 2020. Tem 4 gols na história do Grêmio na principal competição sul-americana. Então, 99 jogos do Diego Souza até agora com a camisa do Grêmio, 35 gols marcados. Ele entrando em campo nesse domingo contra o Corinthians. Se entrar em campo, vai estar em campo, entrando em campo pela centésima vez com a camisa do Grêmio. O Diego Souza, para mim, titularíssimo do time do Grêmio. Não esqueça, hein? Se inscreva no meu canal, no canal do Paulinho. Ative as notificações. Toca o sininho para receber as novidades. E, claro, dá o like e dá o joinha aí para o Paulinho. Tá bom, pessoal? Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri